A Rádio Universidade de Santa Maria foi criada pelo reitor fundador José Mariano da Rocha Filho. O propósito foi de difundir as ações, as conquistas e o cotidiano da UFSM. Uma rádio escola para o curso de comunicação. Esse seria desde a época do professor Mariano, por ser uma rádio educativa e dentro da instituição ela teria essa obrigação, digamos assim, de servir como laboratório para o curso de jornalismo. Mas é uma rádio, além de ser educativa, é uma rádio comum. A rádio foi ao ar pela primeira vez em 27 de maio de 1968, às 6 da tarde, no oitavo andar da antiga reitoria. No dia 26 de novembro de 1981, a rádio foi transferida para o campus universitário da UFSM. Em 1995, um novo parque de transmissões foi construído no campus da UFSM. Com essa renovação, o sinal da rádio foi ampliado de Santa Maria para toda a região centro-oeste do estado. A nova antena, com 77 metros de altura, dobrou a capacidade de alcance. Em 2013, a Rádio Universidade completa 45 anos. Com o slogan A Rádio Que Toca Cultura, a emissora transmite ao público diversas produções de qualidade. Nós temos o propósito de mostrar o que é a Instituição Universidade Federal de Santa Maria, com todos os seus cursos, com todos os seus centros, o que se faz aqui dentro, os desenvolvimentos tecnológicos, as pesquisas, enfim, mostrarmos isso para o povo, para a comunidade de Santa Maria e região. Hoje, a rádio possui uma programação diversificada. É composta por 45 programas, com espaços dedicados ao jornalismo, música, artes, informações culturais e científicas, aprendizado acadêmico e divulgação da UFSM. Meio dia e sete minutos em Santa Maria. Os termômetros vão marcando aí ainda 12 graus aqui na cidade. As transmissões atingem mais de 150 municípios da região central do Rio Grande do Sul. Nós temos a música erudita, nós temos a música popular brasileira, nós temos os flashbacks internacionais, temos os programas produzidos pelos alunos do curso de comunicação, que são importantes. A rádio atua também como laboratório dos alunos de jornalismo, através dos programas Diálogos Possíveis, Na Boca do Monte e Culturalia, coordenados pelo professor Paulo Roberto Araújo. É um espaço muito importante, porque os alunos têm a oportunidade de vivenciarem a dinâmica de uma rádio, né? Senão eles trabalhariam apenas dentro de um laboratório. E aqui na rádio, não. Eles têm essa experiência da locução, fazem os programas ao vivo. Os alunos da UFSM também podem criar projetos para executar na rádio. O Santa Demo aborda vários estilos musicais e bandas desconhecidas, explicando suas histórias. Ouvimos aí, então, Wishborn Ash com No Easy Road, também duas do Tim Lizzy com Ballad of a Hard Man e Black Boys on the Corner. A gente tem a oportunidade do aluno mesmo criar o projeto dele, vir aqui e colocar em prática. Não tem empecilho nenhum, então isso é muito importante para os alunos, né? Esse espaço é essencial. O Jukebox conta com o auxílio do Estúdio 21 para a gravação dos programas. Estamos de volta com o Jukebox. Lembrando as redes sociais facebook.com.br Nós gravamos as matérias aqui, montamos e depois é apresentado ao vivo lá na Rádio Universidade. É a nossa tarefa aqui. E outros programas também, vários. O Radar Esportivo a gente ajuda na gravação de sonoras, né? De entrevistas, quando tem que fazer por telefone, ou montagem mesmo aqui. O programa Santa Demo, que vai ao ar aos sábados. E ainda o Jukebox, que é todo ele gravado aqui e montado pelos meninos que produzem o programa. O Radar Esportivo é o programa mais antigo em execução na rádio. Foi criado em 1980 pelo professor Sérgio Carvalho. O Radar se propunha a divulgar todas as atividades que não fossem o futebol profissional. Então nós dividimos ele em vários segmentos, com várias etapas. E começamos a chamar pessoas especializadas para falar sobre cada um desses espaços que nós abrimos. Então se tinha automobilismo, turf, corridas de taromã. Nessa época o esporte universitário era muito forte em Santa Maria. Os clubes também mantinham uma tradição muito forte. No basquete, no voleibol, no futsal. E isto fez com que a gente tivesse material farto para trabalhar tudo o que as demais emissoras não trabalhavam. Na proporção que nós dávamos. Hoje, o Radar ganhou novas vozes, mais diversidade e dinamismo, com a inclusão de acadêmicos de jornalismo da UFSM. Está de volta o Radar Esportivo, o som do esporte, aqui na Rádio Universidade 800 AM. E vi sua opinião ao seu recado para o e-mail radaresportivoufsm.com A equipe do Radar Esportivo tem sido uma escola e acho que bastante coisa que a gente aprende no Radar é a gente conseguir levar para dentro das aulas. Ele te proporciona um campo bastante amplo, em todo sentido, seja na aquisição da experiência mesmo do rádio, seja na aquisição também de conhecimento sobre o mundo dos esportes, não só dos esportes também, porque o Radar proporciona também toda essa amplitude de conhecimentos políticos, sociais também. A Rádio Universidade é dirigida pelo radialista Celso Franzen e coordenada pela professora Elisângela Mortari. A rádio projeta mudanças ainda esse ano. A Universidade Federal de Santa Maria passa a ter dois canais de rádio, uma AM e uma FM. Então a gente mantém toda a tradição da rádio AM, principalmente buscando essa característica mais da rádio educativa, da experimentação, da possibilidade de que os alunos estejam aqui conosco experimentando, tendo a sua formação garantida em rádio, mas também a possibilidade de ter uma aproximação agora com o público, de levar a Universidade efetivamente para a casa das pessoas, para os seus carros, para os seus celulares, através da rádio FM. A Rádio Universidade transmite sua programação no 800 AM, para Santa Maria e região, e também em seu site, podendo ser ouvida em todo o mundo.